Bom dia, minha gente! Hoje é dia 1º de dezembro e eu finalmente vou voltar ao meu trabalho, finalmente vou começar a trabalhar. Não sei se você já virou alguém feliz porque tá indo trabalhar. Talvez a pessoa que esteja feliz indo trabalhar, talvez ela passou muito tempo desempregada, lá 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 lá, que não foi o meu caso, que eu também tive muitos privilégios, foi muito privilegiado nesses dois últimos anos de poder ter um tempo mais pra mim, mas hoje é um dia muito importante, muito, muito importante pra mim. Eu tô sentindo a minha vida voltando, tô sentindo emoção novamente de trabalhar. Eu sempre dizia assim que, ai, eu detesto dar aula, eu queria fazer outra coisa da minha vida, eu queria não sei o quê. Eu quero ainda fazer outra coisa da minha vida, eu acho que a gente só tem essa vida, não é nem achar. A gente só tem essa vida, eu acho que a gente pode fazer mais do que uma coisa, a gente pode correr atrás de mais coisas nessa vida. E hoje eu quero dar aula, eu quero reencontrar. Hoje eu vou dar aula numa turma de quarto ano. E antigamente eu dava aula pra jovens e adultos não alfabetizados. Então eu dava aula pra idosos que não tinham aprendido a ler nem a escrever no tempo comum, né, da infância e da adolescência. Na juventude deles não tiveram oportunidade e eu sempre gostei de dar aula. Mas o processo de que você tinha que lidar com a burocracia do trabalho e com pessoas, né, porque em todo trabalho você encontra pessoas que serão pedras e não pontes. E era o que tornava o ambiente chato. Hoje eu posso dizer pra vocês que eu tô muito feliz, muito feliz. Eu tô morando aqui nesse condomínio, esse condomínio é maravilhoso. É incrível morar aqui e que eu tô me sentindo muito bem. E eu trabalho na calçada, na calçada do condomínio. Aqui eu desço, saio da portaria e vou caminhando aqui pela calçada. Aí quando chega no final eu dobro e tô no trabalho. Então aqui eu acordei de 4 da manhã. Todos os dias, desde quando eu cheguei aqui em Recife, que eu tô acordando de 4 da manhã. Eu tô ansioso pra voltar ao trabalho. Ontem eu tive uma prévia que eu fui visitar. Eu ia gravar um vídeo, acabei não gravando. Porque é muita coisa e eu tô empolgado novamente. Eu sei que as crianças pestinhas, elas vão ficar me azucrinando até 11h30. Eu nunca falei assim que eu tenho saudade de alguma coisa. Eu tô com saudades de enfrentar a vida. Era isso que eu tava precisando. Viver, enfrentar situações, não fugir. Eu passei 2 anos da minha vida fugindo, escondido, dentro de um apartamento. Dentro de uns lugares onde ninguém gostava de mim. Aí parece aquela coisa de vítima. Ai, nossa, só quer ser a vítima, ninguém gosta dele. Gente, vocês não tem noção do inferno que eu passei 2 anos da minha vida. 2 anos da minha vida com uma bolha do demônio. Uma bolha de satanás. Que me fez ficar em depressão. Que me fez tomar remédio, transtorno de ansiedade. As pessoas que me ignoravam, que faziam questão de lhe ver mal. Que ficava usando fake pra estar dizendo que eu era sustentado. Que botava fake pra dizer que as minhas edições eram cafonas. Tudo que eu fazia não era valorizado. E todas essas pessoas que eu tô citando. Elas não curtiam, nem comentavam nos vídeos. Porque era eu que editava. E vocês não tem noção do que eu precisava me esconder. Pra poder as coisas darem certo. Porque se eu aparecesse, não existia oportunidade de ir pra algum lugar. Eu não era chamado pra ir pra um evento. Eu não era chamado pra ir pra canto nenhum. Vão se lascar! Eu tô em casa, eu tô na minha vida. Eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha vida bem linda lá fora. E eu tô muito, 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 muito feliz. O meu trabalho não é o trabalho dos meus sonhos. Me formei em rádio, TV. Meu sonho era trabalhar com cinema. Mas, eu prestei um concurso. Eu sou formado na área. Eu gosto. E o trabalho, às vezes, não é pra que você precisar amar o seu trabalho. Trabalho é trabalho. A gente acorda de manhã, mal-humorado, querendo ir pra um lugar só pra cumprir o expediente. E hoje eu tô feliz. Mas daqui a pouco eu vou estar... Ai, nossa, que calor. Ai, que... Essas crianças não param quietos um minuto. Ó, tá. A vida é assim. Quando você tem um filho, eu não tenho um filho, eu não posso dizer com propriedade. Mas eu acho que vocês vão compreender. Quando vocês têm um filho, vocês... Aquela alegria, o meu filho, não sei o quê. Dá um ano, você tá querendo dar um tapa na bunda dele. Tipo, cala a boca. É isso. A vida é isso, né? Toda hora você tá feliz. Toda hora você tá triste. É uma montanha russa. E você escolhe na montanha russa se você vai chorar, se você vai sorrir. É você que controla. E eu não parei um minuto de falar. Não é porque eu tô falando pra vocês. Eu tô muito, muito, muito feliz. Muito feliz. E eu gostaria sempre de compartilhar essas coisas com vocês. E assim, eu empolgo vocês pra isso. Tipo, vão pro trabalho de vocês. Fazer a diferença. E sorrindo. Eu não sei mais o que falar. Eu não sei o que falar. A única coisa que eu tenho pra falar é que eu tenho que entrar naquele quarto. Trocar de roupa. Colocar roupa. E ir trabalhar. E hoje é uma sexta-feira. E hoje eu trabalho até 11h30. E depois eu tô livre. Eu tava pensando em ir lá pro parque de diversões. Onde eu sempre gravei vídeo aqui pro canal Big Space. Entrevistando os monstros. Mostrando a hora do terror do parque. E eu queria ir novamente nisso. Pra reviver tudo que eu vivi. Quando o meu canal aqui, o Big Space, bombou. Foi em 2019. Ou 2018. Acho que foi em 2019. Bombou. Porque o meu sonho era ter 10k no YouTube. Pra poder visitar o YouTube Space. Meu sonho era visitar o YouTube Space. Mas depois que teve aquela pandemia. E os YouTube Space. Todo o mundo fechou. E eu não tive essa oportunidade de ir. E foi em 2019. Que o canal chegou a 10k. E hoje ele já tem 24k. E eu gostaria de ganhar uma placa. Quando eu falo em placa. Sempre foi um desejo meu trabalhar com o YouTube. Porque como eu tinha falado pra vocês. Era formado em audiovisual. E nunca tive a oportunidade de trabalhar na televisão. E nada assim. E eu queria produzir filmes. Eu queria produzir um monte de coisa. Mas não tinha oportunidade. Aí quando eu fiz um canal do YouTube. Aqui ó. O Big Space. Quando eu ganhei 100 inscritos. Eu mandei fazer essa placa aqui ó. De 100 inscritos. Porque eu valorizo cada vitória. Pequena. Grande. Seja o que for. Eu sou muito grato pelas coisas. Eu sou muito. Eu tenho um apego emocional muito grande pelas minhas coisas. Por exemplo. Quando eu me mudo do lugar. Eu olho até pras paredes. Que eu vivi. Poxa. Eu vivi aqui. Não sei o que. Eu sou muito apegado assim. Então hoje é um dia que eu estou voltando a me apegar com a minha vida. Eu estou muito feliz. Porque eu sou apegado até esse casaco aqui. Muito apegado a esse casaco. Esse casaco era de Biel. Aí ele me deu esse casaco quando eu vim embora. De São Paulo. Aí eu guardo como um presente de pessoas boas. Que Marcos e Biel foram pessoas incríveis. Foram pessoas muito especiais lá em São Paulo. Outra dupla que foram muito especial lá em São Paulo. Foi os meninos da decoração. Os meninos da decoração. Eles nunca tem nome né. Diego e o Allen. E eles foram muito especiais também. Pessoas com bom coração. E foram quatro pessoas que fizeram muita diferença. Assim para mim. Para minha saúde mental. Eram pessoas. Eram gente. Entendeu. Era uma coisa que me trazia uma felicidade. E é estar perto de pessoas assim. Mas desde já eu queria dizer para vocês que estou muito bem. E agradecer a vocês. Parei um minuto. Agradecer a vocês pelo apoio que vocês me deram. Eu me senti ouvido por vocês. Os comentários de vocês foram muito, 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 muito importantes. Eu me senti um lixo. Eu me senti uma merda de pessoa. Quando eu estava voltando de São Paulo. E eu ficava. O que foi que eu fiz de errado? Que é claro que a gente consegue identificar os erros. A gente consegue identificar muita coisa. Então, minha gente. Eu acabei de sair aqui da portaria. E eu vou conversando com vocês até chegar na escola. Para vocês verem a distância. Bom dia. Bom dia. Então, o sol está aqui na minha cara. Faltou esse sol para aquecer. O frio de São Paulo que eu senti. Ele foi um frio muito maior do que um clima. Era um clima pesado. Era um clima de hostilidade. Era um clima de exclusão. Daquelas coisas bem infantil. Onde a criança é dono da bola. E só brinca com a bola quem a criança quiser. E se alguém daquele grupinho, daquela bolinha, olhar para outra criança, a pessoa já faz a piada do tipo assim. Está olhando? Vai lá. E assim a outra pessoa é excluída da brincadeira também. Eu juro a vocês. Eu me senti ameaçado. Foi praticamente isso. Entre tudo que eu senti, tudo que eu passei, eu tinha que ficar calado. Minha gente, que pena. Eu vim falando com vocês, mas na realidade o celular parou a gravação porque estava cheio a memória. Acabei vocês não escutando tudo que eu falei. E foram coisas muito importantes. Acabei de chegar na escola. Ainda estou perdido, eu não sei pra não ver o povo. Eu cheguei cedo demais. Tem 10 minutos, eu acho, para o expediente começar. Gente, eu não tenho ninguém ainda. Minha gente, nós temos um professor novo na escola. Vamos recebê-lo com muito carinho, que nos amou. Volta em mim. Seja bem-vindo, professor Daniel. O professor Daniel vai ficar com a turma do quarto ano da professora Herta. Vai pegar outra escola e ele vai assumir a turma, tá certo? Não escutei o seja bem-vindo. Cadê vocês? Seja bem-vindo. Ah, eu achei pouco, de novo. Seja bem-vindo. Agora eu me senti bem-vindo. Obrigado. Aqui é o quarto ano. Esse aqui é o melhor, lindo, é o quarto. Essa é a tua turma. Olá, pessoal, só não sei chegar até a sala. Fiz o ano da sala, bom dia, vamos embora. Ah, não tem muito aluno não? Não tem muito aluno. Professor, qual é o seu nome? Daniel. É um nome que não é tão bonito não. Eu queria que fosse Felipe, Pedro, o nome é mais assim. É, Rian, queria um nome assim. Bom dia. Aí eu já levo eles pra lá? É? Será que eu tô... Eu não tenho um piloto, não. Essa é a professora Mara, que vai trabalhar contigo. Oi, professora. Ela acompanha os dois. Ah, sim. E esse é o Inaldo. Que bom, Inaldo? Ele também. Eu não sei o caminho, não. Não, vamos lá, vamos lá. Não, é porque ontem ele não veio. Então ele não viu que Erka se despediu. Então ele chegou agora, já... Ele já chegou falando. Você deu alguma coisa? Só do piloto. Sim. Ah, é por aqui? É. Agora... Nossa, rolou um óculos. Então agora a gente vai entrar no labirinto, indo em direção à sala. Eu não conheço a escola, mas eu tô seguindo. É vocês, é do quarto ano, né? Não. Não? Meu Deus, então eu vou te seguir. Espera um pouquinho pro pessoal vir. Pronto, podemos ir. Agora a gente tá levando os alunos até a sala. Já saí de uma quadra, entrei num corredor gigante. Algum aluno jogou óculos longe, quebrou ali. Subimos uma rampa. Dobramos uma esquina. Essa sala aí? Aqui é o quarto ano mesmo? Quinto ano. Quinto ano? Então eu tô num lugar errado. Tu me trouxe pro quinto ano. Eu segui um aluno que tava dizendo que tava me levando. Ela me levou pra outra sala. Aqui em frente. É num lugar dessa? É. Bem-vindo, professor. Foi trollado pela aula. Contando com os alunos, eu tô dizendo errado. Segui um aqui, disse, eu lhe levo. São quantos alunos? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Cada um voltando para os seus lugares. Guardando os brinquedinhos de vocês. E vamos prestar atenção que a história é longa. Eu vou contar aqui uma história e também quero ouvir a história de vocês. E é muito importante eu saber a história de vocês também. Eu já soube que vocês passaram um tempão ontem chorando porque a tia de vocês se despediu de vocês. Mas a vida vai ser sempre assim, sempre despedidas. Vocês daqui a dezesseis dias vão estar se despedindo da sala, se despedindo de mim também, pra ir pra outra sala. E alguns de vocês vão se despedir pra sair da escola pra chegar novos caminhos. Então a vida é cheia de despedidas e a gente vai aprender. Não precisa se emocionar. Calma, você tá muito emocionado. Não, você tá chorando sim. Não, tô vendo você emocionado. Você tá chorando. É calor. Tá suando pelos olhos. Então, meu nome é Daniel. Vou escrever aqui no quadro daqui a pouco pra vocês decorarem. É bonito também. Muito obrigado. Você também é muito bonito. Gostei do seu óculos quadrado. E eu vou ainda aprender o nome de vocês. Eu não consigo decorar o nome todo mundo agora. Então tá tudo certo. O teu nome vai ser menino, menino, menino. E menina, menina, menina. Se alguém quiser ser chamado por outro nome, por favor me avisa. A menina quer é a bonita do meu nome.